O sétimo dia de campo da Embrapa Agro Silva e Pastoril, com sede em Sinop, aconteceu graças a uma parceria firmada entre a Embrapa, Sistema Famato e o Senar Mato Grosso. O público-alvo do dia de campo foram os produtores rurais, técnicos, profissionais ligados ao sistema agropecuário e estudantes das ciências agropecuárias de Sinop e região. As caravanas que já fizeram a programação antes vieram em peso, os produtores também, muita gente que não fez a inscrição antecipada participou, então a gente está dentro do planejado. Interessante que toda a região participa. Sim, todo o estado, nós temos aqui o pessoal das escolas técnicas, até de São Vicente, que acredito seja mais distante aqui hoje. A vitrine foi com quatro estações? São quatro estações principais, a gente chama de principais, que são por causa do giro principal, depois a gente tem mais quatro estações, vamos dizer, opcionais, aquelas que as pessoas escolhem para participar. Aproximadamente 700 pessoas de todo o estado de Mato Grosso participaram do sétimo dia de campo da Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop. Neste dia de campo, foram preparadas quatro estações principais com os seguintes temas. A primeira estação foi sobre a produção animal da integração lavoura-pecuária. A segunda estação foi sobre a dinâmica e distribuição de nutrientes e a perda de água no solo em sistema de ILPF. A terceira estação foi sobre opções de consórcios para a segunda safra. Nós mostramos as opções de consórcios para safrinha, aqui para a região. Nós mostramos aqui consórcios com nabo forrageiro, consórcios com guandu, tanto de porte arbóreo quanto anão, consórcios com girassol, consórcios com crotalárias, as três tipos de crotalárias mais utilizadas na região. Mostramos ainda o consórcio com feijão calpi, principalmente voltado para a integração lavoura-pecuária e mostramos ainda um consórcio cêxtuplo, formado por seis espécies diferentes, com quatro famílias diferentes. São experiências que têm dado certo em nossa região? São experiências, são opções que têm dado certo na região. Algumas delas ainda nós estamos validando, mas com um potencial muito interessante e as outras já consolidadas. E a quarta estação foi sobre a fruticultura com a produção de maracujá em Mato Grosso. Então, nós estamos apresentando a cultura do maracujá, então a parte da implantação e mostrando os cultivares. Um bom público presente aqui. Sim, nós temos um público bem grande, um pessoal bastante interessado nas várias culturas aqui que a gente está apresentando. Qual a novidade nessa cultura aqui, no caso do maracujá? Então, embora nós vamos apresentar algumas cultivares que já foram lançadas há algum tempo, mas ainda assim a gente tem algumas cultivares que ainda continuam como novidade. Por exemplo, o rubi do cerrado, gente, ele foi lançado em 2012, foi o mais recente, mas teve um processo de dificuldade de disponibilização de sementes, enfim. E hoje a gente está vendo, está percebendo que está tendo uma boa aceitação, porque é uma cultivar que tem sido mais produtiva e ela tem uma tolerância a doenças, que é um pouco diferente das outras cultivares já lançadas. É importante que é um produto que tem bastante consumo no mercado, por isso incentivo à produção. Tem bastante consumo e também tem, por conta disso, os plantios têm aumentado bastante. A gente observa um aumento aí no plantio já para esse ano. O ano passado também já teve um avanço bastante grande em relação às áreas plantadas. E a gente observa isso também no próprio interesse de empresas que produzem mudas aqui no Mato Grosso. Então a gente já conta hoje com a Copernova, que é licenciado para a produção de mudas, hoje da rubi do cerrado, que é essa cultivar que eu falei. Depois da visita às quatro estações, os participantes tiveram mais outras quatro estações livres para visitar. Cada palestra teve 40 minutos de duração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí